Parabéns pra você, pra vocês, melhor dizendo, Wagner Love, Fagner e Danilo viraram idade juntos. São os aniversariantes corintianos de 11 de junho. E onde se tem tantos aniversariantes, o que se espera são presentes e eles podem ser importados. Além do atacante colombiano Théo Gutierrez do River Plate, o Corinthians confirmou interesse em outros dois jogadores da mesma equipe. O meia-uruguaio Carlos Sanches e o meia-argentino Ariel Rojas. A gente passa por um momento de reformulação e nesse processo se envolve saída e chegada de atletas. É claro que a gente precisa de reforços pra nos ajudar. E se for nesse intuito, é bem-vindo em qualquer clube e não é diferente com a gente. O interesse deixa clara a intenção. Os possíveis reforços são pra armar o time e solucionar o ataque. Ainda bem que eu sou desarmador, né? É, Petros tá sem concorrência. Com Bruno Henrique no departamento médico, ele enfrenta o Internacional neste sábado. Certeza que Romero e Wagner Love ainda não tem. Será que o atacante aniversariante ganha esse presente? A gente vai ter que se adequar ao atacante que jogar. O mais importante é dar confiança aos dois, independente de quem comece jogando, pra que volte a boa fase não só deles como do nosso time.